Páscoa Cooper, mais que chocolates, deliciosas surpresas. Ofertas de Páscoa, chocolate garoto barra dois e noventa e oito, ovo de Páscoa Lacta número quinze, sonho de valsa, dezessete e noventa e nove, ovo de Páscoa Lacta número vinte, bem dez e Hello Kitty, trinta e um e noventa e nove cada, Colomba Balduco, sabores, doze e noventa e oito. Cooper, a nossa cooperativa.